Fala aí rapaziada do YouTube, tudo tranquilo? Aqui é o Papai Maker Trazendo um videozinho rápido pra vocês aí Tá, aproveitando que esse software tá pra um dólar lá no Rambo Bundle E aí eu tô estudando ele, acho que seria legal passar pra vocês aí o que eu já aprendi a fazer com ele, ok? Esse aqui é o Pixel, né, que a gente utiliza, o Pixel Edit, né, pra fazer Pixel Art Eu vou passar pra vocês rapidinho um tutorial de como se faz a animação com ele Isso é muito útil aí pra gente usar até na Godot Porque ele faz o Sprite Sheet, né E isso permite importar lá e fazer as animações como a gente faz aí com outros Sprite Sheets que a gente pode baixar, ok? Então vamos lá, eu vou fazer algo rapidinho só pra mostrar pra vocês os conceitos básicos, tá? Então eu vou criar um novo arquivo aqui, ó Então eu entendo o seguinte, a gente vai trabalhar com os tiles Cada tile é como se fosse um quadro de animação Então vou fazer alguma coisa simples aqui de 4 frames, né Então a gente deixa com uma linha, né, de altura e 4 de largura Vou deixar com pixels de 16x16 mesmo, só pra gente entender o conceito, ok? Aí eu tô criando aqui, agora a gente tem 4 tiles, certo? Então vamos fazer de conta que cada tile desse aqui, ó É um quadro da imagem, tá? Então vamos lá, vou passar alguns conceitos pra vocês interessantes Vou criar aqui, ó, uma nova animação Então eu posso criar aqui a animação Se eu quiser mudar o nome dela, eu clico aqui e configuro aqui a animação Vou deixar com esse nome mesmo, tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem Feito isso daí, vocês notem que a gente tem aqui uma bordinha azul e uma bordinha laranja Isso significa o início e o fim da animação Se vocês quiserem mexer nisso aí Tá? Aqui, ó, vocês clicam aqui, ó Tá? Vocês clicando com o botão esquerdo do mouse, ó Vocês definem o início com o botão direito o fim, tá vendo? Então a animação tem 3 quadros, vocês podem ver isso aqui, ó Tá vendo, ó? Então se eu clicar com o botão esquerdo aqui e o botão direito aqui, ó Aí ela vai ter novamente 4 quadros Começando daqui e vindo até aqui, ok? Então vamos lá Eu vou fazer uma animação bem simples, bem... Tá? A gente vai fazer simplesmente um rostinho aqui, tá? Que se mexe, um olhinho indo pra esquerda e pra direita, ok? Bem simples Eu posso desenhar aqui no quadro Ou eu posso mudar o quadro e desenhar aqui dentro Olha que legal, ó O recurso é muito interessante, tá? Então eu vou fazer aqui simplesmente um olhinho, tá? Virado mais pra esquerda, tá vendo? Tá? Aí eu posso habilitar a opção de Onion Skin Pra quem não conhece esse recurso em animações Onion significa cebola Imagina que eu tenho uma transparência Aí pra mim desenhar o próximo quadro Eu preciso ter a referência do anterior Então eu vou habilitando o Onion Skin Aqui, ó Estou habilitando o Onion Skin do quadro à esquerda Então eu fazendo isso aqui E eu vindo pro próximo quadro, ó Eu fico com o sombreamento do quadro anterior aqui Tá? Que é esse aqui Tanto é que se eu passo o mouse aqui, ó Vocês conseguem ver ali o sombreamento Então, por exemplo Eu posso usar isso aqui como referência E fazer o olhinho um pouquinho Mais pra esquerda, tá vendo? E aí eu posso ir pro próximo quadro Que vai manter o Onion Skin do quadro anterior, tá vendo? Aí eu posso jogar um pouquinho mais pra cá, ó Legal isso de poder desenhar aqui por baixo Tá vendo? Então a gente já tem aqui, ó Vou desligar o Onion Skin A gente já tem o olhinho vindo pra cá Tá vendo? Agora a gente pode replicar esse quadro aqui Ok? Eu vou pegar aqui, ó Essa ferramenta aqui Que ela serve justamente pra mim Selecionar os tiles, tá vendo? Se eu der um Ctrl-Click aqui, ó Notem que eu criei um tile novo Tá? Se eu der um tab aqui, ó Vocês vão perceber que ele tem uma numeração Então eu posso pegar esse tile e copiar ele pra cá Tá? O legal é que esses dois tiles, eles ficam interligados Então se eu editar um, eu vou estar editando o outro também Ok? Aí eu vou ter a animação aqui, ó Tá vendo? Eu posso dar um play aqui E ver a animação rodando Certo? Tá? Posso fazer outras coisas, né? O legal, quer ver? Eu vou pegar aqui a ferramenta Se eu desenhar nesse tile aqui, ó Ele vai desenhar no outro também Porque esses dois tiles estão interligados Vou habilitar o Unionskin aqui, ó Tá? Eu vou pegar nesse quadro aqui E vou fazer a boca menorzinha aqui Então eu posso fazer ela Tá vendo? Aumentando aqui, ó Né? Ela acompanhando Tá vendo? O rosto aqui Então a gente dá um play aqui E a gente consegue ver alguma coisa Certo? Agora uma coisa muito legal Vamos supor Eu quero colocar aqui um corpo pra ele, né? Então eu vou fazer uma coisa simples aqui E aí a gente utiliza um recurso aqui, ó Que são as camadas, ok? Então essa camada que eu tô trabalhando aqui Eu posso botar o nome aqui Vamos chamar de rosto, né? Eu vou criar uma camada nova aqui, ó E vou colocar ela por baixo Eu tô arrastando ela aqui, ó E vou chamá-la de cabeça, né? Então agora eu estou desenhando nesta camada aqui Não estou mais desenhando Tanto é que você esconder aqui, ó Nessa camada aqui Eu vou simplesmente pegar a ferramenta aqui E vou fazer um círculo aqui, ó Notem que o círculo está feito na camada de baixo, ok? Vou pintar Vou pegar o verde um pouquinho mais claro E pintar aqui, ok? Agora eu vou pegar um pouquinho mais claro E vou fazer uma sombrinha aqui, ó Uma sombrinha não Um highlight, né? Ok? Aí eu posso pegar aqui Dar um alt-click, ó Né? Pegar a mesma cor E vou pegar uma cor um pouco mais escura aqui Vou fazer aqui um Sombreamento simples aqui, né? Tá, uma coisa bobinha Só para vocês Entenderem o conceito, ok? Agora olha que legal Eu estou em outra camada aqui, certo? Se eu pegar essa ferramenta aqui E der um ctrl-click aqui Olha o que vai acontecer Eu estou pegando o objeto desta camada Agora eu posso simplesmente Colocar esse objeto em todas as camadas Né? Notem que aqui, ó Eu tenho o número 2 Só que esse é o número 2 É da camada cabeça Se eu entrar com a camada rosto Eu vou perceber que vai mudar os números Qual é a vantagem de fazer isso? Se eu quiser fazer algum ajuste aqui, ó Eu quero colocar mais um pouco iluminada Eu quero colocar mais uma camadinha aqui Eu posso vir aqui, ó Fazendo um desenho em uma Vem em todas, tá vendo? Eu posso pegar aqui, por exemplo E pegar uma cor um pouquinho mais clara aqui Para fazer um anti-aliasing aqui Alguma coisa do tipo, tá vendo? Tá? E aí vocês vão perceber Que mexeu em todas as camadas, ok? Agora se eu animar, ó Eu tenho uma animação, tá vendo? Sendo que eu tenho uma camada Que é reaproveitável Que eu não preciso simplesmente Redesenhá-la Né, gente? É muito legal isso aqui Agora pra mim Transforma Levar isso aqui pra Godot Basta eu vir aqui em File Export Animations Aí vocês tem a opção aqui, ó Sprite Sheet E aí vocês dizem quantas colunas vão ter No caso aqui a gente vai ter Quatro colunias Então eu vou vir aqui Vou colocar que eu quero quatro colunias, né? Aí aqui eu defino aonde que eu quero salvar Eu posso escolher aqui Vou salvar na minha pasta do Linux E o nome aqui, ó Vou chamar de teste, né? E eu vou salvar, ok? Vamos verificar se tá ok Vamos ver aqui minha pasta PixelTest Ele está aqui, ó Tá? Então a gente tem aqui o nosso Nossa animação, ok? E aí eu posso usar em qualquer Software de desenvolvimento de jogos Que aceita Sprite Sheet Ok, pessoal? Simples Tá? E eu tô passando isso aqui pra vocês Porque justamente esse software Tá custando um dólarzinho lá Ainda tem acho que seis dias aí Sete no máximo Pra tá adquirindo Eu acho que é uma boa pra vocês Treinarem a arte do pixel art Vamos chamar assim, né? E começarem a preparar até os gráficos de vocês E vocês não ficarem atrelados A só baixar gráficos do pessoal Que faz aí E disponibiliza pra vocês Ok, pessoal? Então esse vídeo fica por aqui Tá? Dá um joinha Compartilha o vídeo Ok? Comenta aí Tira suas dúvidas E logo já tá saindo mais um vídeo De Godot aí Que eu já tô com os planos legais Pro jogo que a gente tá fazendo Ok, pessoal? Então é um braço e Falou! E logo já tá saindo mais um vídeo E logo já tá saindo mais um vídeo E logo já tá saindo mais um vídeo E logo já tá saindo mais um vídeo